Cara, tu consta meio preciso, né? Você veio aqui? Sim, mais aqui, viado. Dei do meio. Adebio. Dei, dei, dei. Fala minha tropinha nesse vídeo, tô dando pra vocês aí um macro instante aí de AWM aqui no Free Fire. Ah, uma Capone, mais macro pode, velho. Rapaz, se pode, tá disponível dentro do emulador pra você fazer isso aqui, velho. Dessa maneira aí, ó. Que você tá achando? Antigamente era mais rápido, hoje, com o delay da AWM, ficou um pouquinho mais lento. Mas, ainda tá muito rápido. E eu vou ensinar você a fazer isso aí só com um botão só, rapaz. Só, olha. Clica aqui, é. Clica, clica, clica. Ah, tá muito aqui, rapaz. Olha. Simples assim. Você pode colocar esse botão tanto no mouse ou no teclado. Vou mostrar pra vocês como é que você vai fazer dessa maneira aí, é. Isso aqui é no scope, beleza? E agora eu vou mostrar pra vocês aí colocando a mira. Se liga só. Coloca a mira, velho. E a mira já vai de novo sozinha. Você pode ver, ó. Ó, a outra mão tá aqui, ó. Eu vou botar aqui pra vocês verem. Bota a mira. Um botão só, ó. Certo? Então, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aí detalhadamente como que isso funciona. E se isso é válido ou não. E, pode ter certeza, você não vai usar nenhum tipo de programa. É dentro do próprio emulador essa opção chamada de script. Script WME Free Fire, beleza? E aqui, tropinha, você vai ganhar a habilidade de fazer isso, ó. As vezes a gente dá uma engasgadazinha. É só pegar o time, tropinha. Pegar o time. Depois dessa atualização, velho. É... Tipo... Aumentou o delay, né? De... Na verdade não é de recarga da W. É dela... De puxar das costas, tá ligado? Esse delay aqui, ó. De puxar das costas foi aumentado. Então, tem que ter um certo cuidado. Se você ficar apertando muito rápido. Ele vai gasgar, entendeu? Então, você tem que pegar o time, tá ligado? Tem que pegar o time. E eu aconselho você treinar aqui. Desse jeito aqui, é. Certo? E depois... Ah, quero treinar Rush. Vai lá jogar contra os caras aqui dentro. Deixa eu ver se tem cara aqui dentro pra mostrar pra vocês aqui. Eu aconselho também, tropinha, vocês treinarem... É... Com as a W primeiramente, certo? E depois vou dar um macete aqui. Vou dar um macete pra vocês aqui, tropinha, o seguinte. De... Botar um botãozinho no meio da tela pra marcar. Normal, né? A gente só não pode usar... Tropa. Hack, velho. É... Qualquer tipo de artifício que lhe ajude... Que seja ilegal. Mas isso aqui é legal, tropa. Isso aqui é legal, tá ligado? Vou mostrar aqui pra vocês. Vamos lá. Vou entrar aqui. Sai do jogo aqui, tropa. Aqui, ali. Sai do jogo, não. Sai do treinamento. E vamos começar a mostrar pra vocês aí. Já deixa o like, tropinha. Se inscreve no canal que esse vídeo tá muito brabo. E eu vou deixar um bônus pra vocês aí no final. Que só vai saber quem assistir até o final, beleza? Quem assistir até o final vai ganhar um bônus. Que vai facilitar toda a sua vida pra ganhar esse recurso. Bora lá. Primeira coisa que você tem que fazer, tropinha. É ligar coleta automática. Ou coleta automática. Mudança de arma rápida, velho. Mudar rápido de arma, certo? Deixar ligado, beleza? E agora bora lá entrar no HUD. Pronto, o HUD tá aqui. Esse é o meu HUD. Eu vou entrar agora aqui no mapeamento, beleza? O mapeamento tá aqui. Pronto. O script, tropinha, é esse botãozinho aqui. E esse aqui, certo? Esse aqui é outro script que eu fiz, mas não serve pra nada. Não gostei dele, não. Só o tapa. Então, eu deixo aqui em cima, porque não atrapalha em nada, certo? E não afeta em nada. Um tá na tecla I, a outra tá na tecla T, certo? Ah, beleza. Mas como é que eu fiz pra botar no mouse? Pronto. Vamos lá. Primeiro eu vou mostrar como é que eu fiz pra botar no mouse a tecla T e Y. O meu mouse tem um soft de mouse, velho. Soft de mouse, beleza? Que é o da Logitech. O meu mouse é esse aqui. G203 Light Sync. Que é um custo-benefício, certo? Aí eu venho aqui em mais. E aqui tem a opção de teclas. Teclas. E aí eu peguei as teclas e coloquei o T aqui no botão onde tem a rolagem. E o I aqui no botão onde mudava a DPI, certo? É dessa forma. Por exemplo, eu quero pegar o zero e coloco aqui na traseira. É só soltar aqui que ele vai, certo? Isso é o meu mouse. Ah, Capone. Meu mouse não tem soft de mouse. Então bora lá. Não tem soft de mouse? Eu vou deixar um aplicativo aí na descrição chamado X Mouse Button. É o que eu uso pra poder puxar gelo no mouse. Que é esse aqui, ó. Esse daqui, você vai poder puxar gelo. Eu, por exemplo, eu... Aí você tem que vir... Baixou ele, Tropinha? Você vai vir aqui adicionar, certo? E vai adicionar o Blue Stakes. Que é o MSI Blue Stakes. Mas não é esse, Tropinha. É esse aqui, ó. HD agente. Clique aqui. E ele vai vir pra cá. Você deixa marcado ali, beleza? Aí, o que é que eu faço? No meu mouse, eu puxo o gelo no G. No mouse. Eu troco de arma no 2. Aqui, ó. Puxo a arma ou troco de arma no 2. Tá no mouse também. É... Recarrego. Ou, no caso aqui, eu puxo a panela no 4. Só que tá no mouse também. E... Aqui, eu recarrego no mouse. Então eu tenho quatro funções. Nesse X Button. No mouse. Ah, Capone. Por que você não coloca lá no teclas? Porque aqui, a resposta é mais rápida. Ah, e por que você não coloca T e Y aqui? Porque não tem os botões que eu quero. Que é esse botão de rolagem aqui, ó. O botão de rolagem. Que é apertando, no caso. Não tem aqui, certo? E o botão de DPI também não tem aqui. Aí, eu botei esses dois lá. No software do mouse. E esses quatro aqui, beleza? É isso que eu faço aqui. Pra poder ter tanta função no mouse. Todos os botões do meu mouse. Tem uma função dentro do jogo. É dessa maneira, certo? Então, como eu já falei. É só instalar. E depois, Topinha. Venha. Vou pegar esse aqui. Que tá sem nada, certo? Clica aqui. Seleciona. Simulate. Aqui, ó. Simulate. Como é? Simulate. Sei lá. Simulate Case. Que no caso, é simular um botão. Clica aqui. E aqui, você seleciona o botão. Vou botar aqui. Sei lá. Botar uma letra P. Ok. E aqui, a letra P já vai estar dentro do seu mouse. Beleza? É dessa forma aí. Você vai descobrir aqui, por exemplo. Esse botão lateral aqui, ó. Quando você aperta, ele fica amarelo. Tá vendo? Ele fica amarelo. Aperta o G. Onde eu puxo o G lá. Tá amarelo. Tá vendo? Aí, quando eu rolo pra cima. Quando eu rolo pra cima. É o 4 ali. Quando eu rolo pra baixo. É o R ali. Beleza? Então, eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. No. No Dot. Certo? Vou fechar aqui. E bora lá. É... Não sei. Vou mudar alguma coisa. Peraí. Pronto. Pronto. Agora, bora lá fazer o script. Já mostrei como é que eu coloco os botões no mouse. Caso você queira. Tem gente que usa o script no teclado mesmo. Pra ficar tirando a WM no teclado, certo? E eu gosto no mouse. Beleza? Olha. Pra criar um script, topinha. Você vai vir aqui, ó. Tem um nome aqui, ó. Do lado. Script. Você vai apertar nele. E já vai surgir um botão aqui. Tá vendo? Aí você vai apertar a letra. Que você achar melhor. Vou botar a letra M. Que não é utilizada aqui, certo? M. Pronto. Coloquei o M ali, certo? Aí você vai clicar ali. Tá vendo esse botãozinho aqui na lateral? Clica aqui. Certo? E vai aparecer isso aqui na lateral. E aí tem dois comandos que a gente utiliza. Tem mais comandos. Mas o único que a gente utiliza pra fazer script são dois. Que é o tape e o white. O tape é o toque na tela. E o white é o tempo. Beleza? Então bora lá. O que eu quero fazer com a W? Vou botar aqui. Tape. Atirar, né? Primeiro, né? Ah, como é que eu faço? E aqui você vai ter que escolher a coordenada pra colocar aqui. Eu quero que atire primeiro, né? O escrito vai ser esse. E quando eu apertar o botão atirar. Aí eu vou apertar aqui com o botão direito. Olha, você pode apertar com o botão esquerdo. Vai aparecer já as coordenadas aqui embaixo. Tá vendo aqui? É 61, não sei o que. Mas se você quiser colar ela diretamente aqui. Você clica aqui no botão. Com o botão direito. Já vai ser colado aqui direto. Tá vendo aí? Aí o que você faz? Você vai apagar até ficar quatro números. Ficou quatro números, você vai dividir e vai botar uma vírgula. Mesma coisa do outro lado. Divide e coloca uma vírgula. Beleza? Pronto. Aí agora, tropinha. Vou botar white. White. E vou botar 50, beleza? Vou botar 50. Que é milissegundo, beleza? Vou botar 50 milissegundo. E aí eu coloco tape novamente, certo? Tape. E qual é o próximo botão que eu quero que ele... Vamos dizer assim... Toque na tela. Primeiro atira. Agora eu quero que... Vocês podem ver que tem um botão aqui. Que é o de troca de arma aqui. Que eu quero que ele troque para outra arma. Isso aqui é a parte no scope, beleza? No scope. Então, eu vou vir aqui. Tá vendo aqui? Não sei se dá para mexer aqui. Dá para mexer. Aumentar a transparência. Pronto. Pronto. Aí eu quero colocar isso aqui, né? Eu coloco aqui. Clica aqui. Venho aqui. Seleciono com o botão direito. Perfeito. Já vai toda a coordenada para cá. E aí eu coloco a vírgula ali. E vou de novo. Coloca a vírgula ali. E... Pronto. Aqui já está pronto o botão no scope, velho. No scope. Vou mostrar para vocês aí que está funcionando. Vou clicar aqui. Pronto. Certo. Salvar. Capone. Por que você não coloca em troca de arma aqui, velho? Porque é o seguinte. Vou mostrar para vocês qual a diferença. Confirmar. Salvar. Se salvar logo aqui. Vou deixar ali para mostrando. Pronto. Vou entrar aqui no treinamento. E eu vou ter uma diferença muito importante nessa questão de não colocar ali para trocar de arma em cima. E colocar em troca de arma rápida. Vou mostrar para vocês isso aqui. Quando você coloca para trocar de arma... É... Rápida. Pegar duas AW. É o seguinte. Caramba. Não pegou não. Por que é o seguinte. Por que eu boto trocar de arma rápido? Porque eu... Eu estou aqui, né? Por exemplo. Puxei mão, né? Aí vamos ver que só estou com um AW. Se eu clicar aqui. Ele tira a W da mão, né? Por que? É com troca de arma rápida. Se eu só tiver com um AW e sem mais nada. E botar para trocar aqui nesse botão aqui. É... Ela não vai. Engancha, tá ligado? Porque não vai ter... Por exemplo. Deixa eu jogar um aqui fora. Vou explicar melhor. Pronto. Por exemplo. Aqui eu estou com uma só AW na mão, né? E para mim atirar ela usando o... Vamos dizer assim. O script. Dá para me atirar sim. Olha. Dá para atirar. Pou. 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 Usando o script. Se eu tivesse colocado para trocar de arma aqui. Aqui não tem opção nenhuma. Então ela ia ficar enganchada na mão. Tá ligado? Então toda vez que você for começar a trocar de... Vamos dizer assim. No scope. Trocar tiro do scope. Deixa eu pegar uma bait. Trocar tiro no scope. Do scope. Você vai ter que puxar uma. Puxar outra. E aí você começa a atirar no scope. Porque é mudança de arma rápida. Então você tem que ter pego a arma antes. Tá ligado? Por exemplo. Se eu puxei. Olha. Tá assim, né? Puxei a arma. Atirei. Ela vai ficar para a posição que estava sem a arma na mão. Tá ligado? Então você tem que puxar uma. Depois puxar outra. Para depois começar a atirar. Beleza? Mesma coisa. Eu não me lembro. Agora na parte de mira. Acho que eu... Deixa eu botar aqui. Na da mira. Tá sem arma, né? Puxei. Armei. A da mira não. A da mira eu já coloquei nessa opção aqui. Certo? Porque é uma coisa que para mirar. É... Vamos dizer assim. É... Só funciona quando você tiver com as duas. Ah! Só estou com uma capona. Como é que eu faço? Você vai mirar e atira no no scope. Que aí ele vai puxar do mesmo jeito. Pode atirar depois. Tá vendo? Se você quiser só instalar. Esse aqui. Só instalar. Esse macro aqui já vai ajudar bastante. Que é só o do no scope. Que foi o que eu acabei de fazer. Ah! Tá funcionando o que eu fiz? Vamos ver agora. O tecla... A tecla foi a tecla M, velho. Essa daqui, é. Vamos ver aqui se tá funcionando. Aí, tchau. A M é de mapa, velho. Aí é alçada, hein, tropa. Eu esqueci que a M é de mapa. Vamos mudar a tecla lá. Vamos botar a tecla N. N. Eu esqueci, velho, que a tecla M é do mapa, velho. Mal utilizado. Olha, tropa. Vamos lá. Tecla N, velho. Vamos ver aí o que ela vai fazer. Uma tecla. Olha. Olha. Desse jeito aí, top. O que eu acabei de fazer pra vocês aí, é. Desse jeito. Eu vou fazer o seguinte. E... Ah, Capone. E como é o dinoscope? Eu vou mostrar ele já pronto. Pra não ter que fazer tudo de novo, certo? E só vou explicar o que foi que eu fiz. Deixa eu abrir aqui o... 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 O HUD. E abrir aqui o mapeamento. Pronto. O... Aí... É... Essa aí, né? Já vou até apagar pra não deixar ali. Por exemplo. O no scope. O no scope. É tiro. A tiro, né? Tiro. White de 50. E troca de arma. Beleza. Fechou. Agora, já o com a mira. É tiro. Troca de arma. Aí... O white. Não. Tiro. White de 100. White de 100. Se não me engano. Vou mostrar aqui pra vocês que ele já tá pronto aqui, ó. Tiro. Aí vem o white de 100. Aí vem essa mudança aqui, ó. De arma. E aí vem a mira, beleza? Vou mostrar aqui, ó. O I aqui. O meu I. O I aqui, ó. Vocês podem ver. Eu botei o white de 100 aqui também. White de 100 aqui, certo? No meu I tá assim. Se quiser botar. E... O T tá assim, ó. Tap. Que é o white de 100. Aí aqui vem... É... Troca de arma. Que é isso aqui. E o tap. Que é a mira, beleza? Pra galera que chegou até aqui no vídeo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar esse arquivo. Desse mapeamento. Já com esses dois scripts. E esse script aqui. E esse script aí, Capone? É de que? Vou mostrar pra vocês agora. O que é que esse script faz ali. Que eu tô testando. Esse script, velho. Que eu tô testando ali. É isso aqui, ó. Eu vou deixar esse arquivo na descrição aí. Pra você poder baixar. E já instalar. Como é que instala, Capone? Vou mostrar. Troca. Aquele script ali. É isso aqui. Pra treinar satis. Por exemplo. Tá aqui, ó. Da... Que ele... O que é que ele faz, Capone? Ele puxa a arma e corre. Puxa a arma e corre, tá ligado? E eu sou ruim de 12, velho. Puta merda. Isso aqui, tropa. É pra puxar a arma e correr. Só isso, velho. Só puxa a arma e corre, velho. Foi uma época aí que eu tava treinando. Dar uns sacos aí. Mas... Meu... Meu... Meu negócio não é... Tem start play não, velho. Tá ligado? Então é isso, tropinha. Esse arquivo é esse aqui. Eu vou mostrar pra vocês aí. Aqui. Qual é. É... Área de trabalho. Que é esse aqui, né? New. Esse aqui. Que tem um ponto CFG. Ah, Capone. Quando eu baixar, eu faço o quê? Vou mostrar pra vocês agora. Você vai clicar aqui em mapeamento. Certo? E vai clicar aqui, tropa. Importar. Clique em importar. Clique em importar. Seleciona o arquivo que você baixou. No caso, vai estar em downloads, eu acho, né? O mesmo fica na área de trabalho. E salva. E aí, as outras teclas você vai mexendo aí. E coloca do jeito que você quiser, beleza? Mas, os dois macros vai estar aqui. Lembrando. A posicionamento das minhas teclas. São esses aqui. Então, você vai ter que colocar. Bem no mesmo local, certo? Caso vocês queiram. Fazer desse jeito. E... A única tecla que eu mexo. Que eu movimento do local aqui. É a de tiro. Mas, isso aqui. É o local padrão, beleza? Pode deixar aí do jeito que tá. Aqui. Eu aumento um pouquinho também. O tamanho onde fica as armas aqui em cima. Deu tiro de 40 para 50. Então, tem que ser atento a isso, certo? Só deixa o mesmo posicionamento aí. E eu já deixo pronto aí pra vocês, beleza? Vai na descrição. Vai tá lá um link. Baixa lá. Tamo junto é nóis. Lembre sempre, Topian. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Ah, eu posso usar o macro com outras armas? Cara, até pode. Mas, não funciona. Como você tá vendo aí, Tropa. Olha. Não funciona, velho. Porque as outras armas, às vezes, tem um delay maior de tiro, tá ligado? Ah, se eu pegar um SVD ou algo do tipo, será que funciona? Cara, eu vou mostrar pra vocês aqui, só pra tirar a dúvida de vocês aí. Que a galera gosta de perguntar. Eu vou tirando aqui. Mesma coisa, Tropinha. Olha. Não sai bala. Não sai bala. A AK-98 funciona. A AK-98 é muito apelona, tá ligado? É... Antigamente era mais apelona. Hoje ela tá com um delay maior. Não tá nem tanto ainda, certo? Mas ainda continua meio apelação, tá ligado? E ela tem um delay maior. De que... Pra mim, ela tem um delay maior do que as AW, tá ligado? Então, você tem que ter um controle maior de tempo de espera dela recarregar... Dela recarregar, não. Dela vem pra mão. O delay que tem, na verdade, que atrapalha muito hoje em dia, é esse delay aqui, velho. Do push da arma, tá ligado? Desse puxa. Esse delay aqui, ó. De ele botar a arma na mão. Se você ficar clicando que nem doido, olha... Olha, não vai não. Se você clicar que nem doido, não vai não, tá ligado? Tem que puxar num delay. Olha, se você ficar clicando assim, é... Direto, direto, não vai não. Tem que ser no tempo certo, velho. Que ele bota a arma na mão, tá ligado? Se não... Antigamente, velho, parecia uma metralhadora, velho. Tá ligado? Agora, você tem que te dar um delayzinho. Isso pra ele eu colocar a arma na mão pra poder fazer. Então, é simples, mas não é tão fácil. Então, faça, treine e você vai perceber que não é simples, mas... Aliás, é simples, mas não é tão fácil você pegar esse tempo. Eu mesmo tinha desanimado quando eu aumentaram esse delay. Porque eu acostumado do delay, eu tinha até parado de jogar de alp. E agora que eu tô voltando a jogar aí... E tô bagaçante, velho. Tô bagaçante. É... Deixa eu ver mais outra dica. Outra dica muito importante. É você ficar treinando aqui, velho. Nesses bichinhos aqui, é. Pelo menos ficar um tempinho aqui treinando aqui, é. Ah, sim, tropa. O botãozinho do meio ali, é. Eu aconselho você colocar, tropa, esse botãozinho aqui no meio, é. Que aí fica no local marcado, certo? Por quê? Fica desse jeito aqui, tropa. Deixa eu mostrar pra vocês aí. Tá vendo esse botãozinho aqui? Pra mim, me dá uma referência de quando eu estiver trabalhando no no scope. De onde vai acertar, certo? Pra acertar o adversário mesmo. Ou até mesmo um gelo, quebrar um gelo, ou algo do tipo. Deve de ficar botando a mira, certo? Deve de ficar botando a mira... Não, você já vai aqui... Abaixou aqui... Tô... Tô... Tá ligado? Tô... 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 E assim vai, tá ligado? Outra vez que é muito importante, tropa. Principalmente pra casa 98. Quando você descarrega ela... É... Pra ela recarregar um pouquinho mais rápido, você faz isso. Dá... No scope. Dá... Bota a mira e tira a mira que ela recarrega um pouquinho mais rápido, tá ligado? Nada de extraordinário, mas ela recarrega assim um pouquinho mais rápido. Então é isso, tropinha. Um vídeozinho explicadinho aí, completasso. Espero que você tenha gostado do vídeo aí. É... Desculpa a demora do vídeo todo aí. Pra galera que chegou no final aí, o bônus vai tá aí na descrição. Eu não vou nem colocar o que é, vou botar lá o nome assim ó... Bônus. Que aí você vai saber quem é, quem chegou até o final. Agora que saiu no início do vídeo. Perdeu isso aí. E já vai tá prontinho pra vocês aí. E você só faz ajustar os botões do HUD dentro do jogo aí. Em cima do posicionamento que eu falei pra vocês. Ou então só dá aquela modificada lá em cima do seu mapeamento. Que já vai tá pronto lá, né? Então você só faz aquela modificada, beleza? Tamo junto a nós. Lembre sempre de topinha. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Fui. Tchau. Tchau.